As fazendas de antigamente eram muito suntuosas. Os casarões preservam a beleza de um tempo onde quem tinha mais pés de café era mais poderoso. Em Bananal, no Vale do Paraíba Paulista, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, existe um lugar que mais parece cenário de novela de época. Aliás, até já foi. É a Fazenda Boa Vista, que hoje tem mais de 200 anos e se transformou em um ponto turístico. Já no Alpende, como eram chamadas as varandas dos casarões, quem nos recebe para uma viagem na história é a Luzinete. E assim, a Caráter, vestida com um traje de época. Como aqui nesse setor que nós estamos agora, era um espaço tributário. Então, o Alpendre, era a chegada do fiscal, ele cobrava o imposto, recebia. E como o fiscal não é uma pessoa bem-vinda, daquilo era despachado. Ele não era convidado a entrar. Não, nunca. E na fachada também da casa, dá para você perceber a grandiosidade do proprietário, o quanto poder ele tinha econômico. O que importava a demonstração na fachada era a quantidade de janelas. Quanto mais janelas, maior era a casa, então mais dinheiro tinha o proprietário. Para a época, 12 janelas com vidros trazidos da Europa, era de impressionar. Um sinal para todos que chegavam. Aqui morava uma família de muitas posses. Aliás, o lugar chegou a ser a fazenda de café mais rica da região. Imagine que nas décadas de 1850 e 1860, se deu o início do apogeu do café no Vale do Paraíba. Mas vamos continuar conhecendo a casa. A chegada, desde o passado, de um estranho na fazenda, era aqui nesse cômodo, o hall de entrada. Depois, se ele fosse bem-vindo, ele seria convidado a entrar na sala de visita. Olá, eu sou bem-vindo. Muito bem-vindo, vamos lá. Na sala de visita, um espetáculo. A boa vista não é só do lado de fora. A decoração pode até ter mudado ao longo do tempo, mas elementos preservam uma época muito diferente da que se vive nos dias de hoje. E nesse ambiente aqui, o que a gente encontra de mais marcante, na opinião da senhora? Então, esse é um espaço onde o estranho conseguia entrar, né? E havia algumas leis no passado, que o familiar imperial coloca no país, e umas delas diziam, após as 18 horas, se um viajante passasse aqui e batesse aqui na fazenda, pedisse pouso, o dono da casa era obrigado a dar pouso a ele. Como você vai hospedar alguém sem correr risco, né? Podia ser violentado a sua família, ser roubado ou assassinado por uma pessoa que você nunca viu. Então, ele era abrigado num pequeno quarto, como essa portinha aqui, né? Um quarto que não tem janela. Ele é denominado alcova. Alcova externa, porque ela está na sala de visita, para estranho. Dentro da casa, ainda é possível encontrar uma capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, é possível se hospedar na casa e os quartos. Cada um recebeu o nome de uma produção gravada aqui. Conhecemos o quarto Dona Beija. Na decoração, um quadro relembra a obra. A cama original, e fabricada na fazenda, também foi usada em filmagens. Mas o visitante mais ilustre mesmo foi Duque de Caxias. Ele dormiu numa cama, que permanece no quarto até hoje, em 1842. A cama é a mesma que está na foto da porta, de entrada do quarto. E vocês veem que ele não foi colocado em uma alcova, né? Ele já era nobre, foi colocado num quarto que agradasse muito a posição social que ele já tinha, né? Um quarto grande, um dos melhores quartos da casa. E como um bom visitante e alguém que ama os animais, fui conhecer qual é a experiência que se pode ter com os bichinhos. Galinhas, coelhos, bodes, cabras e ovelhas, bezerros, vacas, cavalos e até búfalos estão aqui. O lugar que um dia esteve repleto de pés de café, hoje é capaz de transformar um passeio em uma recordação de momentos de alegria. Amém.